Não gostaria de desistir do atletismo, mas se não haver apoio, como tem sido alguns anos atrás, talvez vou pensar em não desistir, porque já há algum tempo estou à espera de apoio, mas o apoio até agora não está a chegar. Estou a trabalhar sozinho, a conta própria, não está sendo falso, não estou a conseguir gerir esse peso sozinho. Alberto Mamba faz uma avaliação negativa do estágio do atletismo nos últimos cinco anos. Para ele, esta modalidade não só perdeu apoiantes, como também perdeu atletas. O atletismo moçambicano já está a ir abaixo. Comparando com os anos passados, falo de 2014, 2015, 2016, o Pagos Governadores sempre que se organizava uma prova enchia, mas agora já não enche. Poucas pessoas para competir e poucas pessoas para assistir, mesmo nas léguas. A fraga para a participação, os atletas já não vêm participar, porque já não incentivo. O governo não incentiva os atletas, não incentiva os atletas. O atleta pode estar no topo, o governo não sabe segurar o atleta, dar o melhor acompanhamento. Por isso que o atleta acaba apanhando uma outra coisa que lhe ocupe, que lhe dá alguma coisa, e acaba mesmo saindo do atletismo, enquanto poderia dar muito pelo país. Alberto Lário, técnico de atletismo, aponta a falta de entendimento entre os fazedores do atletismo como a principal causa para esta modalidade perder interesse. É muito triste ver que não há um entendimento entre a Associação e a Federação. A Associação, neste momento, praticamente não tem uma direção. Estamos há um ano a pedir que se convoquem eleições, que se crie uma comissão de gestão para trabalharmos o atletismo de outra forma, não estamos a conseguir. Não há interesses privados que estão a dificultar esta situação. E nós temos que, a partir da Associação da cidade de Maputo, começar a desenvolver o atletismo de outra maneira, a trabalhar a sério. Senão o atletismo vai ser um caos. Dentro de mais de dois anos, se calhar o atletismo vai desaparecer. Para salvaguardar a modalidade, Lário aposta nos atletas de formação. Neste momento, estou a trabalhar com o meio fundo. Os atletas que eu trouxe dos Jogos Escolares ainda são muito jovens. Tenho atletas entre os 16 e os 18 anos. E depois tenho um grupo já de atletas também, já são séniores. Tenho um júnior e tenho os outros que são séniores. Eu penso que a forma de trabalhar é juntar os atletas, conseguir arranjar uma forma de ter os atletas mais próximos uns dos outros. E que os treinadores, de uma vez por todas, comecem-se a especializar numa disciplina. Enquanto tivermos treinadores que dão saltos, lançamentos, meio fundo, velocidade, barreiras, todos os atletas, todos os treinadores a fazerem esse trabalho, vai ser muito difícil desenvolvermos o atletismo aqui em Moçambique. Os atletas orientados por Alberto Lário já há ganhos. São provas de fundo, mas como aqui no país tem falta de competitividade, as provas de fundo, estamos a falar de provas acima de 10 quilômetros, dificilmente faço essas provas. Na pista tenho feito a partir de 800 metros para cima. Nas provas internacionais, a experiência em algumas provas foram boas. Numa delas, na África do Sul, fiz uma maratona, fiquei em segundo lugar. Recentemente, estive em Cabo Verde. Trabalhado muito duro para conseguir obter mais resultados bons. Na África do Sul, fiquei em primeiro lugar na Campeonato Nacional, só a Zilândia também. Alberto Mamba apela os dirigentes de atletismo e ao governo a investir em mais competições como forma de incentivar os atletas. Por um ano ter mais das corridas de estrada, isso incentiva o atletismo sem ganhar. Mas contando somente com o Campeonato da Cidade, Campeonato Nacional, isso não incentiva os atletas. E quando o atleta está numa fase avançada, tem que ser retirado, não vou dizer retirado do Moçambique, mas tirado mesmo da zona e se isolar num sítio. Podemos aproveitar o centro de Boan, se isolar e se criar condições de aquilo ser um centro de alto rendimento. Para que os atletas continuem a trabalhar mesmo para conseguir alcançar bons objetivos.